Ah, acho que é o trem, eles é o trilho, o DJ Caio de Nova Iguaçu passa pro cilindro É a mídia porra, eu fijo que nem é comigo Tá um perigo, tá um perigo Danço na minha frente, eu fijo que nem é comigo Eu quero a Kelly, eu quero a Duda Que é feia de cara e gostosinha de bunda Eu quero a Duda, eu quero a Kelly Que é fraca de foda, mas é braba no boquete Eu quero a Suzy, quero a Vanessa Que é fraca de cu, mas representa a cabuceta Eu quero a Agatha, quero a Patrícia Sabendo que eu sou casado, mesmo assim quer minha pica Vai, desce cachorra, vai, sobe filha da puta Vai, desce cachorra, vai, sobe filha da puta Ah, acho que é o trem, eles é o trilho, o DJ Caio de Nova Iguaçu passa pro cilindro É a mídia porra Vai, sobe filha da puta, vai, desce cachorra Vai, sobe filha da puta Não deixa ninguém saber Para de puxar minha blusa Tá um perigo Tá um perigo Danço na minha frente, eu fijo que nem é comigo Tá um perigo Tá um perigo Danço na minha frente, eu fijo que nem é comigo Ah, acho que é o trem, eles é o trilho, o DJ Caio de Nova Iguaçu passa por cima Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tá um perigo Tá um perigo Tá um perigo Tá um perigo Tá um perigo